Música Número Mortalidade BB e Hospital Nacional Guido Valadares A. Diretor Serviço Apoio Diagnóstica e Terapêutica HNGV, Dr. Vidal Jesus Lopes Atete, causa o sinúmero BBNB MATE e Hospital Nacional Guido Valadares A. Tamba ina insinrua Sira, la halocontrolo cada fulang ou de hatene bebêne condição. Tamba ne, Vidal Encoraza ina insinrua Sira e a Territoria Nacional atuhalocontrolo cada fulang banhira BBC iaknotak nuné garante bebêne condição. Vidal Atete, caso bebê matenei, laos atendimento, russi pessoal saúde Sira Magladiak, maibê tamba bebê balum, peso que igliu, banhira morris. Ina insinrua Sira, ne, ne, vema que a centro saudi a Territoria Nacional atuhalocontrolo cada fulang ou de hatene bebêne condição. Vidal Atete, caso bebê morris, hospital nasional Guido Valadares A. 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 A.